e salve salve meus amores bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Guga Tube que tem o melhor conteúdo todo o tempo no vídeo de hoje iremos falar então de um evento que teve no restaurante de William Nevy o level 29 como todo mundo já conhece restaurante né eu falo bastante aqui no canal o level 29 teve um evento na quinta-feira dia 9 de janeiro 2020 no restaurante onde é o já conhecido noite das mulheres ou ladies night esse evento que o restaurante adquiriu esse título e várias vezes ele faz a noite das mulheres e quem estava nesse evento exatamente Elizabeth Gutierrez e também William Nevy se fez presente nesse dia mas os dois estão separados estão juntos se estão juntos ok normal mas estão separados com a parenta porque que eles andam juntos nos eventos e ninguém tem essa resposta né vamos ver o vídeo hoje aqui do canal Guga Tube não perca mas se você é novo por aqui inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum conteúdo de William Nevy do mundo mexicano deixa o seu like e seu comentário que é muito importante e em breve iremos sortear o livro Me Beijo Me Mata da escritora Cintia Paola e também iremos sortear o perfume oficial de William Nevy Levy o perfume magnate quando o canal bater 100 mil inscritos então bora lá divulga para os amigos e você você é novo inscreva-se para a gente bater 100 mil o quanto antes e sortearmos esse perfume maravilhoso que é o magnate de William Nevy E aí muito bem-vindo a mais um vídeo e como já falei na intro o vídeo de hoje iremos falar então desse evento que teve no restaurante de William Nevy onde ele me vi Elizabeth Kuterres estiveram mas não estiveram juntos claro né separados era a noite das mulheres mas essas mulheres não quer dizer que é exclusivamente para mulheres quer dizer que para as mulheres tem uma promoção continua aberto para homens e mulheres só que para as mulheres tem uma promoção exclusiva William Nevy postou nos stories também imagens e Elizabeth também William Nevy postou e escreveu né Live29 William Nevy postou nos seus stories este mini vídeo de um prato provavelmente era sushi e escreveu agora o Live29 temos nossas opções de sushi Elizabeth também postou stories com esse sushi sendo preparado né que é todo um prato específico feito especificamente né com esse fogo por fora assim e somente marcou o restaurante Live29 Elizabeth esteve acompanhada de algumas amigas já William não tem como informar com quem ele estava provavelmente estava dando atenção para todo mundo no restaurante mas se ele postou nos stories é porque ele estava assim no evento também Lembrando também que esse restaurante Live29 tem música ao vivo com DJ isso mesmo como diz já no cardápio né a janta é às nove da noite e às onze começa a festa então vale muito a pena aí para conhecer a vida de leneve conhecer o ambiente comer comidas diferentes e o lugar parece ser muito agradável mas tá bom os dois estiveram juntos no evento né mas eles estão separados como aparentam gente que seria menos doloroso talvez eles ficassem mais separados mas a gente não sabe se eles estão separados ou juntos esse é o enigma né será que estão juntos estão casados estão separados muitos alguns amigos né conhecidos deles dizem que os dois vivem como irmãos em casa por conta dos filhos mas chegaram mas chegar ao ponto eles saírem juntos sei lá gente eu acho isso meio não tem como explicar mas quero a opinião de vocês comenta abaixo é normal isso gente a pessoa separar e sim eu acredito que é normal depois da separação continuar uma amizade né mas então que eles tornassem público isso né que estão separados ou talvez continuam juntos não sabemos né mas o que prova gente todos os últimos eventos que tiveram todas as últimas fotos tal prova que os dois estão muito afastados né nem uma foto juntos quase em um ano gente é... é muito estranho mas quero a opinião de vocês comenta logo abaixo e desce o dedo no like gente o seu like é muito importante para fortalecer o nosso canal o seu comentário como eu já disse é muito importante e se você é novo inscreva-se agora mesmo divulgue para os amigos e não esqueça de clicar no sininho para sempre ser notificado quando for lançado um vídeo novo aqui no canal e divulgue para os amigos para a gente bater 100 inscritos o quanto antes iremos sortear o livro Me Beija Me Mata da escritora Cintia Paula e iremos sortear também o perfume Magnat de William Nevy o perfume oficial de William Nevy não perca lembrando que é tudo gratuito tá bom só vai ter o trabalho de participar do sorteio que em breve informarei como será então bora divulgar bora meter o like bora comentar obrigado por tudo gente obrigado pelo carinho pela audiência de todos os dias cada dia mais estamos crescendo rumo a 100 mil quase 100 mil né obrigado amo vocês se cuidem obrigado por tudo e voltem sempre quero deixar claro uma coisa odeio você mas como odiar uma pessoa depois que você passa a compreendê-la será pela ligação de captura como me toca como me toca ou como me beija beijo 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 Obrigado.